Viva a emoção do Natal com a TPA. Damos-lhe mais e melhor programação. Séries emocionantes. Filmes inesquecíveis. Musicais e muito, muito boa disposição. Para a Pequenada, temos programas que fazem sonhar. Junte-se à TPA neste Natal e faça a festa conosco. Porque o Natal somos todos nós. Junte-se à TPA.